Ontem nós tivemos aí mais uma atuação do Verdão pelo Paulistão, Paulistão que tá pegando fogo agora principalmente nessa reta que antecede a classificação, tem também aqueles que estão lutando pra fugir da degola e tem aqueles que ficam na briga intermediária, né, mantendo-se na competição. Mas o Salso Guilherme vai trazer todos os detalhes, o resumo completo pra você aqui, ó, na tela do JR23. Fala, Quindão! Vamos lá, Samuel Sintra, aos jogos de ontem. A gente traz primeiro, portanto, como você disse, o Verdão com seu desempenho desbancando o Bragantino num grande jogo realizado no Allianz Parque em São Paulo. Deu Palmeiras, isso mesmo, o torcedor tá feliz da vida, o time tá classificado pra próxima fase e enfim, foi um grande jogo que realmente deixou os torcedores ontem felizes da vida. Primeiro tempo muito agitado, com o Palmeiras dominando inicialmente as jogadas e saindo com um gol aos 12 minutos após o escanteio cobrado por Veiga, que Rony apareceu para cabecear e abrir o Pacar. Bom, depois o jogo ficou quente, né, teve aí a problemática entre o Hendrick e também o Capixaba, que se envolveram num lance, muita confusão, teve jogador levando cartão amarelo, mas o jogo seguiu muito acirrado e com um Bragantino um pouco melhor do que o Palmeiras, com mais ações dentro de campo, acabando tendo mais chances. Aí uma chance do Palmeiras, a bola que o goleiro desviou e por pouco Veiga não conseguiu tocar pro fundo da rede. Essa jogada também aí, o Bragantino atacando bastante, principalmente no segundo tempo, as ações do Bragantino foram incisivas pra tentar um empate. Coisa que o time não conseguiu, mesmo com as chances aí do Arthur, do Júnior Capixaba e também do Bruninho, né, falam aí defesas que o Everton fez parando aí o ataque do Massa Bruta. E já nos acréscimos, aos 47 minutos, o Breno Lopes marcou um golaço com assistência do Rony, né, o jogador recebeu, fez como se fosse cruzar, mas mandou em direção ao gol e ampliou o placar num golaço. A gente vai ver aí esse super gol do Breno Lopes pelo Palmeiras, conquistando, portanto, aí uma vitória muito importante da noite de ontem, jogando nos seus domínios por 2 a 0. Um detalhe muito curioso é que o Palmeiras vai se classificando na frente aí, falta uma rodada só agora, né, pro final de semana e depois na semana que vem mais uma rodada, são dois jogos que cada uma das equipes vão poder fazer pra poder fechar aí a sua classificação pra próxima fase. E o Campeonato Paulista prevê que primeiro e segundo colocado de cada grupo se enfrentem, tá, na próxima rodada, ou seja, quartas de final. Nessa fase de classificação, os times que estão no mesmo grupo não se enfrentam, mas o primeiro e segundo colocado jogam um contra o outro, já nas quartas de final. Aí o gol do Breno Lopes num chute cruzado pela esquerda do ataque. Olha só que bonito, emendou lá no ângulo, meu irmão. Eu acho que o goleiro ainda deu uma tocadinha na bola, né, de leve, é isso mesmo, e a bola foi lá em cima. Bom, é isso, o Palmeiras ontem, portanto, 2 a 0 contra a equipe do Bragantino. E a gente ouve agora o técnico Abel Ferreira aqui no JR23 falando sobre esse grande jogo. Olha, não sei, sei que somos nós que temos a melhor defesa, temos o maior diferencial de golos. E, para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto tesão a atacar como a defender. E para se ganhar campeonatos, e taças, e copas, e campeonatos do mundo, é preciso saber atacar bem e defender bem. E nós somos a melhor defesa, é verdade. Os nossos adversários, ou este adversário, rematou muito no golo. Muitos deles de fora da área, muitos deles de libros. Lembro-me, as primeiras 3 ou 4 foram 4 libros, o quarto marcou a entrada da área. Portanto, o futebol é isto mesmo. É sermos eficientes, sermos eficazes. E dar os parabéns aos meus jogadores, porque depois de dois dias e meio de folga é sempre difícil retornar. E conseguimos ganhar o jogo. Essa foi a entrevista, portanto, do grande Abel Ferreira, ontem. Ele reclamando algumas coisas da imprensa, a imprensa rebatendo outras coisas nessa comitiva, nessa coletiva. Mas deu tudo certo. E dois dias e meio só, o Palmeiras entrou em campo e conseguiu essa vitória. O time volta a jogar no final de semana, tá? Enfrenta, portanto, a equipe da Ferroviária, domingo, às 6h30. Já o Bragantino recebe Ituano no sábado, às 4h da tarde, jogando em casa no Nabi Shedi Edi.